É, e pela décima vez o Doce de Leite Viçosa foi eleito o melhor do Brasil. Ele venceu o concurso nacional de produtos lácteos na categoria Doce de Leite Pastoso, concorrendo com outras 48 marcas. E agora nós vamos te mostrar um pouco do processo de fabricação dessa delícia. Na receita, que agrada muito os paladares, nada além de leite, açúcar, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. A própria fábrica revela os ingredientes utilizados. Mas será que é só isso mesmo? Viemos saber um pouco mais de como é produzido o Doce de Leite Campeão. Tudo começa com a chegada dos caminhões cheios de leite. Todos os dias desembarcam por aqui 25 mil litros da principal matéria-prima utilizada na fabricação do doce. Esse leite, quando ele chega, o caminhão passa num lavador, onde vai tirar a sujidade externa, a sujidade mais grossa desse caminhão. Após o lavador, nós temos uma balança rodoviária, onde a gente vai aferir o peso e para a obtenção posterior do volume preciso, no interior desse caminhão. O próximo passo é testar o leite. Amostras são colhidas e levadas para esse laboratório. Depois de aprovado, o leite é recolhido, resfriado e aguarda nos tanques o início da jornada até virar o doce de leite que a gente tanto gosta. E depois a gente envia ele para o tanque de receita, onde a gente vai fazer uma mistura inicial com o açúcar. Para a partir daí a gente fazer a dosagem inicial nos tachos e depois, ao longo de todo o processo, a gente continuar com as dosagens desse leite. Nos tachos, o leite fica sendo misturado com os outros ingredientes da receita, em uma etapa que dura cerca de cinco horas. É que para virar doce, toda a água presente no leite precisa ser evaporada. E enquanto esse processo acontece, a tecnologia entra em ação. Toda receita é dosada usando apenas um quadro de controle. Nós investimos em novos maquinários e automatizamos bastante. Um exemplo é esse quadro de comando, onde toda a parte de montagem da receita, o envio do açúcar, a dosagem de leite nos tachos, é feita por meio desse quadro. Depois de todo o processo de fabricação, o doce de leite fica guardado nesses tanques, esperando as latinhas descerem por essa esteira até chegarem nesse ponto da produção, onde são envasadas e estão prontas para chegarem até o consumidor final. Mesmo com todo esse processo de automação, a fábrica garante que os 40 anos de tradição do doce de leite são mantidos fielmente na receita. Manter essa receita e esse modo de fazer, o que a gente faz hoje aqui nessa planta nova, é modernizar os equipamentos e automatizar os processos a fim de facilitar a operação e melhorar para os colaboradores, otimizar mesmo o nosso processo. Que o doce de leite é bom, ninguém duvida. E a estante cheia de troféus conquistados em vários concursos é a prova disso. Ser considerado o melhor doce de leite do país pela décima vez, além de colocar o doce como recordista do prêmio, mostra que o segredo talvez não seja perder a essência dos 40 anos de existência. E especialmente essa última premiação neste ano, além de ser a décima, num chamativo, ela também representa uma afirmação do know-how de produção do doce, que é pela primeira vez com a nova fábrica que a gente recebe essa premiação em uma escala de produção muito distinta da situação anterior. Então tem toda uma questão do aparato industrial, das máquinas e equipamentos, do setup inicial dessas máquinas, para a gente conseguir ter o doce das mesmas formas, com a mesma textura, sabor que ele sempre teve aí, que deu essa fama toda. Realmente é uma especialidade mineira, né?